Tá aí, então, Gomes e Oliveira Galego, já estamos no ar com... É isso aí, eu quero lembrar antes... Lembre, lembre. Que o festejo lá da primavera da igreja lá, do meu querido Padre Nilton, começam quarta-feira, nesta quarta-feira, e vai até no domingo. Vou aparecer lá, Padre Nilton, vou aparecer lá com minha namorada, que é a Fátima, não vou pensar que é a outra não, só tem uma mesmo. Muito bem. Um abraço, doutor Arnaldo, aquele abraço, rapaz. Eu me lembro dele, viu? Que boa. Muito bem. Eu tenho aqui uma reclamação, antes de eu chamar a matéria... Não, tudo bem, você pode... Porque isso aqui, rapaz, isso aqui é de lascar. Você é o chefe deste jornal. Não, o chefe, quem tem chefe é ele. Aliás, nós estamos no mês de comemorações do aniversário do Galego, hein? O mês de maio é todo dele. Não, é não. Então, você é quem manda durante o mês de maio. Olha, o cara que faz uma desgraça dessa aqui merece perder o emprego. Quem foi? Motorista do ônibus que faz linha UFP WESP rodoviária. Sexta-feira à noite, uma garota pediu para esse cara parar lá no Parque Piauí, 11 da noite, para que ela pudesse entrar no ônibus e ir para a casa dela. Pois o cara é tão sacana, rapaz, que foi embora e não atendeu essa garota aqui. Quer dizer, isso... Eu já disse, o cara que não veste a camisa da imprensa tem que perder o emprego. Tem que perder o emprego porque é irresponsável. Você tem que vestir a camisa da imprensa que hoje o emprego está mais difícil do que o casamento de uma amiga minha curar. Então, isso aqui é uma vergonha, rapaz. A moça lá ficou 11 horas da noite e ela ficava se assaltada, porque Teresina está cheia de bandido vagabundo, viu? E ela ficou esperando a boa vontade desse cara que não teve boa vontade, rapaz. É por isso que eu gosto de gritar aqui nessa hora. Isso aqui é uma sacanagem em alto grau. E você, meu amigo, velho, quando perdeu o emprego, não vinha para a porta aqui chorar, não, viu? É o último ônibus. O último ônibus, né? Dizem aqui, meu assessor, que era o último ônibus. E a moça ficou lá. Então, isso é inaceitável. Eu não posso acreditar que o cara tenha coragem. Pô, se a tua filha, tu faria isso. Pô, se a sua mãe. Pois é. Aliás, fica essa dica, hein? É isso, rapaz. Você vai prestar serviço para alguém, não importa se você é de empresa pública ou se você é de uma empresa privada ou de um órgão público. Preste o serviço para as pessoas como se fosse seu filho, sua mãe, seu pai. É, porque essa moça que você não levou, ela que te paga. Ela que te paga. Vamos lá, manchete para o Gomes de Oliveira, galera, que essa é uma polêmica, polêmica. Floresta é alvo da ação de condenados. Eu vou explicar isso aqui, que assim, olhando, floresta é alvo da ação de condenados. Fica meio estranho, né? Não está estranho? Para mim não fica porque eu não sou burro, mas você pode continuar aí. Mas não fica com raio de minério, eu sou assim mesmo. Mas isso aqui, ó, foi uma reportagem feita por Carliane Carpazo, do CidadeVerde.com, e que fez uma denúncia. Certo. Existe uma floresta chamada Floresta dos Palmares, que fica daqui para Altos, no caminho daqui para Altos tem, você vê a entrada, certo? Eu não conheço não, digo. É, mas eu fico do lado esquerdo de quem vai daqui para Altos, pertinho da Major César Oliveira. A Floresta dos Palmares é uma reserva de pesquisa. Só que o que é que aconteceu? A casa do responsável por cuidar do parque foi alvo da ação de arrombadores. E o pior vem aí. A suspeita é de que os arrombadores sejam presos da Major César Oliveira, que saem lá para cometer crime. Ah, pá, mas isso é novidade, não. Isso é novidade que é na floresta. Todo mundo sabe que os caras saem na hora que querem lá para esse hotel cinco estrelas. vão roubar e voltam com o produto que roubaram. Mas é um presídio lá, lá normalmente as pessoas ficam lá dentro. Sim, mas é um presídio bomão com açúcar lá, um lugar de ministrador que eu não sei quem é. Tem que vir a pública, dar uma resposta. Olha, Major César Oliveira, ele é um regime semiaberto, né? É destinado para aqueles presos que têm menor grau de periculosidade ou que já estão progredindo o regime, já ganharam o direito de ter a semi-liberdade. Então, o que a gente imagina, e eu acredito ainda nisso, é que não seja um preso da Major César. Pode ser de outros lugares, quem sabe? É, mas eu já recebi no passado denúncias de que alguns saem de lá para roubar, para roubar, assaltar as casas ali perto. Isso aí não é mentira, não. Não sei se acontece agora. Quero crer que não, mas já aconteceu no passado. Já aconteceu, tem muitas denúncias. E, inclusive, você pode acessar o cidadeverde.com, tem lá a reportagem da Carleane Carpazzo, explicando tudo. Inclusive os prejuízos para pesquisa. Porque lá eles faziam as pesquisas, tipo assim, tem um passarinho novo, aí, ah, estudar o passarinho novo. Não é para um vagabundo que assalta o assalto, que quer saber de pesquisa. Primeiro, ele é burro, sabe o que é pesquisa. Ele é profissional em assalto. É, porque o cara que não estuda não sabe nem o que diabo é pesquisa. Ele acha que roubar é profissão. Então, esse cara que vai para lá para roubar, não sabe o que diabo é pesquisa, de pássaro, de nada. Ele não está nem aí. Ele quer fazer o malefício, quer praticar o crime. É, detalhes lá no CidadeVerde.com. É uma reportagem muito boa da Carleane Carpazzo. Você vai ver lá no CidadeVerde.com. E é preciso tomar providência, proteger a reserva dos Palmares. Mas vamos à reportagem de hoje, meu caro Gomes. Vamos lá, mostrar a situação. Rua 13 de Maio, com Walter Alecá. Veja o que eu encontrei lá. Meu prezado Ney Costa, grande amigo de Padre Newton. Mostra a matéria, meu amigo. Vamos lá. Walter Alecá, com 13 de Maio. Veja a situação que eu encontrei aqui. Isso aqui tudo é um diabo no buraco, olha. Isso aqui é para avisar para o motorista que aqui tem um buraco. Se cair dentro, está lascado. Pneus velhos que foram colocados aqui. Como se não bastasse essa situação, que é um perigo. Um abraço. Tem esse mato também, esse lixo aqui. Calçada aqui não existe mais. Veja a situação desse terreno. Aqui está muito pior do que eu pensar. Olha aqui. Transbordo também. É um lixo danado. Tomando conta da calçada. Infelizmente, a providência não foi tomada por parte do proprietário, que eu não sei quem é. Mas essa imagem da TV Cidade Verde mostra o quanto a irresponsabilidade campeia. A prefeitura tem que botar esse povo. Isso aqui é uma calçada que foi tomada pelo lixo. Um mau cheiro miserável. E a gente não consegue entender o porquê de tanto desleixo por parte de quem devia ter cuidado. O trânsito aqui é muito grande. Tem aquele buraco que eu já mostrei. Agora tem esse lixo. E mais na frente tem vazamento d'água. Então, é uma situação realmente constrangedora. Uma situação complicada. Que deixa as pessoas revoltadas. Porque quem é dono do terreno devia ser multado. Devia ser multado pela prefeitura. Porque isso aqui não é correto. Isso aqui não é aceitável. Fica aí o recado da boa imagem do Piauí. Mostrando essa imoralidade aqui na Valtralencar. Com rua 13 de maio. Muito bem. Está feita aí a reclamação. Agora o que eu acho é que a prefeitura tem que multar o dono do terreno. Eu não sei nem quem é o dono do terreno. Tem que multar, rapaz. Será que não é seu, não tem? Porque não. Porque a prefeitura, ela manda limpar a calçada, manda. Ela faz isso aí. Mas o cara acha que ali é transbordo. O terreno aberto propicia para que gente irresponsável jogue lixo no meio da rua. Invada lá o terreno. Então é isso que eu não consigo entender. O trabalho da prefeitura é eficaz? É. Agora tem que punir também o cara que não está nem aí. Que não está preocupado com a situação de quem passa por ali. É profundamente lamentável. Onde eu ando por aí, rapaz, eu vejo cada aberração que me dói. A gente sabe é tanta doença miserável que tem por aí. Mas tem muita gente que não está ligando, que acha que isso acontece com o vizinho. Pode acontecer com você. Então fica aí o recado. Porque esse quadro aqui, meu amigo, foi criado sabe para quê? Levar o gestor às coisas erradas que afligem a população. Agora você também é responsável e tem que fazer a sua parte. Porque culpar os outros é muito fácil. E aí